E aí galera, são pra vocês aí mais um react, esse react galera de um vídeo que saiu recentemente aí no canal do Alanzoca Basicamente hoje que eu estou gravando né, saiu esse vídeo aqui que é o melhores clips né, que eu sempre gosto de trazer aqui no canal do Alanzoca Né, é, inclusive eu tava vendo a live dele quando ele falou que faz tempo que ele tava parado com o canal dele né Ele falou, pô eu postei um vídeo novo, postei um vídeo novo rapaziada, não enche o saco, eu tô postando um vídeo novo ele falou né E aí quando eu fui ver, pra ver o vídeo novo que ele postou, eu falei, opa, isso eu vou ter que trazer no canal porque eu curto ver os melhores clips Então vamos lá, vamos ver esse aqui que é a história da tábua e os pregos, melhores clips, então vamos lá, vamos reagir e play Tony Mahan, Rappalo 7, vê o melhor, melhor pangolim das arábias, pangolim das arábias, pangolim das arábias, pangolim das arábias É uma música, será? Por que que você mandou um vídeo de um pangolim das arábias, mano? Será que é um som? É um pangolim das arábias Ah, é um bicho Puta, acho que eu já vi alguma coisa disso de meme, de zoeira Ou não, ah não Ai! Filha da puta, nossa, mano, velho Caralho, bateu, mano, o bagulho da porta, esse aí tinha na minha live, né, mano Ai, velho, quase maio, irmão, você nunca mais faz isso na tua vida, meu Deus do céu, cara Meu coração, mano Mas dessa forma é difícil, né, você não imagina, né, você tá vendo ali, eu lembro desse vídeo É esse vídeo que eu vi mesmo, eu falei, mano, tem alguma coisa nesse vídeo que eu pensei que era um susto, né É um susto, mas é daquela forma sonora, né Nossa, quase desmaiei, velho Eu falei, cara, tem que acontecer alguma coisa nesse vídeo, eu já vi Em algum streamer assim, eu tomei um Muita gente viu, eu tô vendo uma pessoa, velho Tem cara aqui! Aonde? Eu não sei, mano, talvez eu tenha ouvido coisas, velho Não, acho que tem, mano, meus fones tão louco, cara Eu tô ouvindo pling, pling, mano Não é Pling, pling? Ignora, ignora Acho que eu tô louco, não tem ninguém, não, mano Tem ninguém, é, mano Tem que ouvir, né, esses fones aí do Alan, é tudo bom pra caraca, né Ele usava o aço, né, você não ia tomar um multivitamínico, mano Sabia disso? Eu tome, mano, eu tomei um multivitamínico, mano Nossa, esqueci de uma marca Acho que é sem series, né, era mó pão aquele lá Zero Eu não sei se é tão bom, não, viu, pelo que eu tô vendo, mano Mas tranquilo, mano, acho legal Eita! Tem mais em cima! 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 Matei um! Boa! Matei outro! Passando ali pro Alan, né, mano? Tem mais, será que vocês querem subir tobado? Vocês querem subir tolhado? Telhado? Tô olhado, bora! Tô subindo, hein, tô subindo, tô subindo o telhado Tô olhado, pra quem não sabe, é um telhado com toalhas, tá ligado? Aí é tolhado Tô indo junto, tô na conquista aí Vai ser muito importante esse ataque aéreo daqui, 14 segundos, mano Eu não sei o que ela tá imaginando na mente dele Sei lá, cara, não saber que esse prédio vai demorar 3 anos e meio pra subir, porra Inferno, velho Pela madrugada, mano Pés desculpas, velho Caralho, décimo que foi isso? Mano do céu, velho! Mano do céu, o que foi isso, cara? Cara, eu jurava que... Tinha um monte de pleira ali? Nossa, velho, tinha um esquadrão de tiro ali, era um monte de pichação, velho Ah, era isso Você é louco, cara! Nossa, velho! Cuidado, viu, mano? Tem uns 35 inimigos ali em cima, velho Caraca, ideia boa do cara, ele pichou ali pra ficar agachado Pra distrair a mira do cara É, do, 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 da pessoa que tá jogando É, pior que dá sim, machuca, mano Não, tô chegando no helicóptero Funciona, funciona É, não, isso aqui não vai valer a pena Com essa arma aqui não vai valer a pena, não, mano Ou dá umas bazucadas nele violentas, ou... Quem é isso? Esse é efeito de pio Caraca, pior que é, né, mano Eu vou subir no topo do prédio e tacar um C4 nele Pô, tomei tiro, hein, mano Onde tá os caras? O prédio laranja Caralho, mano, tá só o cara tá no red crit ali, fortíssimo Eu tenho um ataque aéreo, viu Ó a bala que eu vou dar nesse helicóptero Tela o pai, vocês tão prontos pra atelar o pai? Tão prontos pra atelar o pai? Tão prontos pra atelar o pai? Bora Puta que pariu, cê viu? Caraca, imagina ele acerta Calma, eu acho que eu tava olhando pra cima e eu caí no telhado Pior que eu pensei que ele tinha morrido pelo helicóptero Ele caiu no telhado, cara Eu tô muito lesionado, cara, eu não sei o que tá acontecendo, velho Mano, tá ligado que tá empilhando pipa, cê tá andando pra cima, assim, daí cê tropeça na lata de lixo, velho Ah, já aconteceu comigo, mas o meu foi pior, viu Eu tava soltando pipa no telhado e caí A sorte que tinha outro telhado ali de plástico que me segurou Se não, sei lá o que teria de mim, mano, hoje em dia O que se eu taria aqui? O que esse interruptor faz mesmo? Liga ou abre a porta, né? No telhado, mano, não olhei e caí pra baixo A sorte tinha outro telhado de plástico que me segurou Boa Ai, caralho, que susto Ai, meu Deus Não me assustei Nossa, tá doendo meu cérebro, mano Nossa, que susto Esse é Bioshock, né? Cara, eu preciso fazer, hein, rapaziada Lá no canal da Twitch, ela fazer uma zelena franquia Bioshock Caralho, isso foi muito ruim, mano Nossa, tá doendo minha cabeça Nossa, tô doendo de cabeça Fazer uma franquia Eu peguei no Playstation, né, que teve na Plus A franquia massa Cara, basicamente o jogo começa com você na sua casa Não tem legenda, já é doente Você acabou de dormir, tomou um copo de leite E você está pronto para ir pra cama E daí, quando você se deita Liga o telejornal no seu canal favorito E você começa a ouvir os apresentadores falando sobre as notícias Você vê luzes na sua janela Essas luzes nada mais eram do que alienígenas Que apareceram na sua casa e te abduzem no mesmo momento Você é levado para um planeta desconhecido E você, nesse planeta, faz experimentos com você Coisas que você não sabe de onde vem Você olha nos olhos dos aliens Quê? Que brisa, hein, mano? E morreu Que isso? Nossa, ele até bateu no Mickey, mano O Mickey foi para cima Caraca, ursão é brabo aí, velho Nesse jogo de survival, mano Mas bonito o gráfico, né, mano? Bonito o gráfico Não sei que jogo que é, não Não sei que jogo que é, não Mas bonito Já ouviu a história da tábua e dos pregos? Nunca ouvi, mano Ah 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 E aí E aí E aí que você tem nessa taba isso aqui é toda vez que sua mãe ficou triste com você sabe um problema é que todas as vezes sua mente perdoou mas vem cá tira esses pregos da taba para cada perdão que você recebeu aí o filho tirou todos os pregos só que a taba ficou cheia de furos é o pai perguntou para o filho você sabe significa esses furos são as marcas ela pode até te perdoado mas ela nunca já vai esquecer o que você fez porra profundo bagulho caramba até morri mano que não vai pensar na minha mãe não tava pronto para isso não é isso o pauzão mandou né a brava aqui agora ó analisa a ação o set v beleza rapaziada esse aí foi o vídeo dos melhores clipes aí da lançoca né muito bom cara gostei bastante aí do vila teve umas partes aí de susto né do vídeo mas eu não cheguei a me assustar em conhecer esse aí eu já imaginava como eu falei para vocês né esse eu já tinha visto esse vídeo já mas teve outro sucesso eu não deu não é só a lançoca ali deu um assustar né teve um negócio do pipa ali que eu falei ó já sofri o pior é que foi na do telhado né ter caído já eu tô safe mas falando do vídeo ficou muito bacana curti bastante e como sempre gosto muito de ver esses melhores clipes do balançoca tem que dar uma risada e sempre umas coisas meio loucas aí e bacanas então é isso aí eu espero que vocês tenham curtido minha reação se vocês curtiram deixe aquele like para fortalecer se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber notificações dos próximos reacts beleza isso aí você gravou falou e até o próximo react é nóis e fui a a a a a a a